Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal Desacosta da Dica e como vocês podem ver, a dica é mais um brechó e hoje é o brechó da vovó não faz tempo que ela tem, quanto tempo faz tempo que tem o brechó aqui? duas semanas, gente, está fresquinho, estou aqui já divulgando para ela, está uma pessoa bem querida, simpática, vai atender muito bem vocês as peças dela variam de 2, 5, 10, 10 reais é o máximo, né? 20, tá? E vou mostrar algumas pecinhas para vocês ela tem bastante calça jeans, tá? Vou mostrar, garimpar algumas peças aqui para vocês verem eu vou deixar o endereço certinho aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês conferirem no primeiro comentário também vou deixar o endereço dela me segue no Instagram, arroba Gisa Costa da Dica e no Facebook é Gisa Morena Silva, tá bom? gente, qualquer informação que vocês quiserem, me chame no direct, me chame no Facebook que eu vou responder, e aqui no YouTube também, tá? Deixa nos comentários aí e gente, já mete o dedo nessa casinha vermelha que tem aqui ou aqui se inscreve no meu canal, vamos aumentar essa família, rumo a 4 mil inscritos, tá bom? gente, conto com vocês para trazer mais vídeos assim, para fortalecer esse canal, tá bom? e já quero deixar dito, gente, para quem está olhando esse vídeo, tá? vocês de repente estão estranhando aí que eu estou postando menos vídeos de brechó mas é que eu estou com os filhos em casa, eles estão em férias escolar, gente está muito calor aqui no sul, é difícil sair para garimpar brechós com filho em casa, então, né? a minha rotina mudou um pouco nesse período escolar de férias escolar, então eles voltando para a escola o vídeo vai voltar, vou bombar aí de vídeos de brechó, de bazar então já se inscreve, fica aqui comigo, tá bom? que vai ter muito conteúdo bacana então, bora garimpar no brechó da vovó e essa é a dica de hoje, tá bom? bora lá! ó, gente, o brechó dela fica aqui, tá? tem essas roupas aqui expostas fica bem próximo à estação Rio dos Sinos aqui eu vou deixar o endereço, mas desceu na estação caminha duas, uma quadra e já está aqui no brechó dela, tá? fica assim, já vai ver as roupas na rua ela tem aqui, já gostei, ó tem uma bermudão aqui, ó, até com a etiqueta olha, novinha, tá? tamanho grande ela tem vestidinhos assim, ó pendurado, tem calça jeans tem essas bermudas de surfista shortinho, tem esse branquinho é bem variado aqui, ó tá aqui, ó trechó, vestidos saias, calçados femininos, ó olha esses coletes que ela tem aqui, ó pro inverno já vale a pena garimpar, guardar olha esse preto, que lindo eu amei esse aqui, não sei se eu não vou levar ela não aceita cartão, mas de repente eu venho a buscar ele 20 reais esse aqui olha que lindo isso aqui na loja tu vai pagar 60, 70, até 100 reais dependendo do lugar depois no inverno então vale a pena levar por 20 tem blusinhas assim shortinhos, ó bastante coisa bem variado eu gostei desse macaquinho olha que lindo esse macaquinho com esse corte V aqui sem manguinha tecido bem leve tem esse bermudinho essa bermuda aqui social ela tem essa caixa aqui essa caixa aqui é 2 reais 2 reais, gente olha que estilo social que lindo aqui tem bastante bermudinhas pelo que eu dei uma olhada aqui vale a pena vir garimpar aqui perder um tempinho olha essa caixa de promoção sempre vai achar uma coisa bacana olha shortinhos assim tem vários tamanhos tem até com esses aqui, ó mas esse aqui é sainha, ó agora pro carnaval, ó estamos entrando em época de carnaval em clima de carnaval já vem aqui jogarim pra uma roupa pro carnaval tá? aqui tem bastante bermudinhas aqui ela tem essa caixa com bolsas quanto é que essas bolsinhas assim? dois pila, ó essas bolsas aqui tem mais pendurada deixa eu mostrar ó, tem vestidinho tomara que caia assim, crop de sainha olha essa blusinha branca que bonitinha eu gostei muito dessa saída de praia um camisetão agora pra usar no verão assim, ó ir pra praia usar com biquíni com maiô por cima olha que linda parece pintada a mão, ó que lindo gostei bastante tem esse vestidinho aqui que tá penduradinho na parede olha essa saída de praia que coisa mais linda e chique ela é nessa renda vazada tem esse maiô aqui que ela colocou pra compor o look olha tecido bem levezinho que lindo e ele é longa deixa eu mostrar pra vocês ó ela é bem longa essa aqui tá vinte dez reais, gente olha mais barato ainda eu achei que era vinte ó só dez reais tem assim também mais vestidinhos tá entrando aqui no brechó dela ó tem bastante coisa essa blusa aqui que eu achei bem bonita ó dez reais também esses são os valores dela a gente não ultrapassa dez, vinte só aqueles coletes que é vinte aqui ela tem essa mesa que é de dois a cinco reais olha que lindinho esse esse cropped aqui em renda pra usar ó não quer usar biquíni na praia a parte de cima usa esse cropped tá pra ficar bem bonito e aí tem que vir garimpar aqui tem bastante blusinhas ó tem esses modelos assim também maiores com manguinha eu não vou desarrumar muito aqui, gente tá tão arrumadinho olha tem assim com brilho olha que bonita essa aqui com brilho o tecido dela é mais grossinho não é tão verão mas como eu falei vale a pena pegar algumas peças de inverno e guardar, né porque isso aqui são tudo brechó é peça exclusiva depois tu não acha essa aqui tá bonita ai que lindo é o maiô mas é pequenininho né isso aqui ó o maiô tomara que caia tem uma fivela aqui atrás bem bonito olha isso aqui ele é pequeno ele é bem cavado pelo jeito e aqui tem mais blusinhas aqui tem mais blusinhas aqui tem mais um maiô olha bem bonito isso aqui e esse aqui é maior tem nessa arara aqui também ela tem bastante coisa olha os calçados o calçado mais caro dela é esse tênis aqui olha que bonita essa cor essa cor aqui tá 30 reais esse tênis bem bonito olha ela tem algumas coisas infantil também tem essa botinha aqui infantil tem tênis olha que lindo esse sapato ai que amor mas é até pequeno 37 olha que lindo e tem esse top aqui atrás tem assim ó que bonitas ela ainda tá organizando gente olha essa blusa também tem essa aqui que é tipo aquele tecido com voal assim de voal bem bonito tem esse colete preto que eu achei bem bonitão também ó ele é longo que bonito deixa eu ver o que mais ela tem aqui olha o que eu achei aqui uma blusa de gaúcho uma camisa social olha que lindo pra semana farroupilha ó já vem aqui já garimpa ele é bem pequenininho uma calça jeans também de menino aqui tem uma blusinha que compõe com esse shortinho olha que número esse short 40 eu tô querendo garimpar uns shorts pra mim tô precisando de shorts tem essa olha esse vestidão aqui esse aqui é vestido ó gente ele é bem longo xadrez só que ele é de manguinha comprida só que ele é meia estação ele não é tão grosso tem esse vestido de festas aqui olha que bonito esse aqui que lindo essa cor olha deixa eu mostrar assim olha que bonito esse vestido ele é de festa olha que linda a fenda aqui embaixo bem bonito ele é um tamanho pace aqui tem esse aqui também que é um suplex ó bem bonito preto de manguinha aqui tem mais vestido que lindo esse amarelo olha olha esse aqui bem bonito esse branco ó deixa eu mostrar pra vocês mais de longe bem bonito o tecido dele é assim ó tem esses detalhes aqui esse aqui mais um de festa aqui que lindo nessa cor salmão olha que bonito esse aqui tem essas aplicações aqui fica assim ah ele tem um charme que joga por cima né bem bonito gente olha deixa eu ver esse amarelo vira esse amarelo olha que lindo esse amarelinho também era ideal por ano novo né agora já passou só o ano que vem olha esse aqui de baixo achei super bonito também tem assim jeans tem esse jeans deixa eu mostrar de longe olha uau olha esse cetim nessa cor forte neon tem assim mais discreto sem estampa cinza lisa ó vestidinho ela tem bastante vestidinho ó olha esse aqui bonitinho também deixa eu mostrar desse lado olha esse aqui bonito também rodadinho assim ó ele deixa bem acenturadinho tem tem bojo e olha atrás é vazado assim bem bonito uma cor bem bonita olha a cor dele e os vestidos é tudo 10 reais né ou tem demais valores olha esse marrom olha que lindo esse quanto é esse 10 olha que lindo esse com esse babadinho aqui esse detalhe olha que bonito lindo vestido vestido de festa é 20 vestido de festa é 20 olha esse aqui que bonito uau gostei desse modelinho olha ele tem olha tecido bem leve caimento bem bonito ele deve vestir super bem bem bonito gostei bastante dos vestidinhos dela olha esse esse é diferentão esse é a frente dele? eu não sei não é aqui olha bem diferentão ó pra quem não gosta de coisa degotada ele é ideal mas esse aqui é ideal mais pro inverno né usar com uma leg com uma meia calça ele é bem longo tem outros vestidinhos branquinhos assim ó também bem básico sem detalhe pra quem não gosta de muita estampa tem assim esse azul ó tem bastante variedade até de vestido tem esse aqui que ele é maior esse aqui é maior ó mais larguinho tamanho G ó esse modelinho olha esse aqui que diferente esse também é inverno né já é uma linha mais pro inverno olha esse deixa eu ver ai que bonito olha esse deve deixar bem chique assim bem social ó tem esse detalhe na manga aqui em veludo tem esse essa golinha aqui ideal pro inverno olha bem bonito olha quanto vestido gente se for mostrar todos olha esse aqui é uma blusinha tomara que caia bem bonito nesse rosa tem essa aqui também ó de renda vazada bem bonito usar com uma blazerzinha tem um vestidinho aqui tem um blazer branco essa blusinha também eu achei bonita ó de linho e aí assim né gente tem que vir aqui dar uma olhada fica bem próximo da estação rio dos sinos é bem fácil olha achei um da marca adidas aqui ó deixa eu mostrar pra vocês ó da adidas original ó vestidinho preto tem assim tem vermelho pra quem gosta daquelas cores bem forte ó bem bonito ó com esses detalhes aqui ó no busto ó de renda com essa aplicação esse aqui é mais estilo festa ó mais um estilo pra festa ó olha essa blusa que bonita acho que é lurex que eu falo que bonito com brilho que bonito esse aqui também ó rosinha com gosto ó olha atrás ela é bem aberta vermelho camisa olha essa blusa que linda essa aplicação preta básica bem bonita uau que linda que linda essa aqui que bonita essa camisa ó modelo diferente olha que bonita essa camisa aqui gente modelo diferente ó na frente dela urban bem bonita bem bonita camisa aqui tem esse vestidinho bem pequenininho aqui de tamanho M depois tem esse maior aqui longo e aqui ela tem algumas pecinhas também gente então tem que vir aqui pra garimpar olha que linda essa camisa aqui gente que eu peguei achei ela muito bonita diferente tem esse tom também olha o salmão olha que linda então como vocês viram aí ela tem bastante bastante vestido bastante calça jeans também aqui ó não dá pra mostrar tudo num vídeo só né gente senão eu vou ficar até amanhã aqui gravando né então a gente grava umas peças mostra pra vocês pra vocês ficarem com vontade de vir aqui garimpar aqui ela tem mais blusinhas nessa mesa aqui ela tem calça jeans tá aqui também tem mais roupas pelo que eu tô vendo elas são mais de inverno tá mas como eu falei gente vale a pena garimpar agora pro inverno porque logo ele tá aí então já garimpa né porque são peças exclusivas que depois tu não vai achar se tu achar num brechó uma peça de inverno e gostar leva porque depois no inverno pode não encontrar né então é isso aí eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado de conhecer o brechó da vovó tá ó amei essa camisa não sei se eu não vou levá-la pra mim muito linda e deixa muito like nesse vídeo gente pra me incentivar pra mim tá sempre trazendo esse tipo de vídeos pra vocês e lembrando que esse vídeo já é gravado no meu celular novo então comenta aí o que vocês acharam da minha da qualidade da câmera tá é o meu celular novo da Motorola tá eu vou fazer propaganda aqui olha vou ficando por aqui com esse brechó maravilhoso tá bom e não esquece de ativar o sininho gente porque senão o YouTube não entrega os vídeos tá tem gente que não tá recebendo o vídeo porque não tá ativando o sininho aí ativa o sininho aí pra receber meus vídeos tá bom meu povo então um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e até o próximo vídeo Obrigado.